Boa tarde pessoal, hoje segunda-feira, dia 18 de julho de 2022 Graças a Deus está aqui mais um trabalho terminado Essa gaiola aqui vai para o meu amigo Reinaldo Lá da cidade de São Paulo, Vila Olímpia Gaiola toda na maçaranduba com 5 assaprões 2 na parte de cima e 3 na parte de baixo Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui o sistema De desarmamento dela como é, muito fácil Bem molinha Agora os de baixo Muito fácil de armar 3 4 5 Ele me pediu 2 passadores Os assaprões de cima Um aqui Outro aqui O ganchinho dobra Colocar até em cerca Aqui como sempre, parede dupla aqui 4 portas 4 portas O ganchinho dobra 4 portas 5 portas 5 portas 5 portas 5 portas 4 portas 5 portas